O sonho da casa própria tem se tornado um pesadelo para 50 beneficiados do Programa Nacional de Habitação Urbana desenvolvido em confresa pelo governo federal. O motivo? A não conclusão das obras. De acordo com o projeto, seriam construídas 50 unidades habitacionais. Porém, um ano já se passou e as casas não ficaram prontas. Na grande maioria, está assim, apenas no alicerce. Em outros casos, sequer começaram. Entre os casos, está o de Dona Maria das Graças, que chegou a desmanchar a sua antiga residência para receber a nova. E até agora, nada. Eu primeiro estive lá, eles mandaram assinar uns papéis, como eu fui beneficiada lá na casinha. Aí assinei esse papel, aí depois voltei de novo, teve a reunião lá, no assistente social, tornei e ir. Aí eles me passaram esse papel aqui, depois da reunião, dizendo que a casinha aqui ia sair. Aí falaram que tinha que arrancar a outra. E ainda arranquemos. E até hoje, não saiu casa. Dona Maria mora hoje de favor na casa de um dos filhos, onde sequer tem banheiro. Ela garante ter morado mais de um ano de aluguel na esperança da construção da casa, o que não aconteceu. E estou aqui na casa do meu filho, que nem banheiro tem. Eu estou usando o banheiro da casa do vizinho, sabe? Por causa que a gente está construindo aí, eles estão fazendo aqui, é devagar. Depois que derrubaram aqui na casa, eu estou com problema de depressão. Eu estou com problema de insônia, quando não durmo. Eu vejo, dá uma hora, três horas, eu estou acordada. Eu estou com problema de pressão alta. Tudo isso. Depois que essa casa foi para o chão. A casa do projeto é como essa. Dois quartos, cozinha, banheiro e sala. As construções tinham um prazo de execução de 12 meses. E está orçada em mais de 1 milhão e 400 mil reais. Outra reclamação dos beneficiados é a falta de informação sobre o andamento das construções. Eles alegam serem mal informados pela administração sobre a situação. Procurada, a assistente social Janelane Gomes de Souza, que também é responsável técnica da equipe social do projeto, diz que tudo que está a cargo da assistência social do município tem sido feito. Porém, não podem ser responsabilizados pela demora das obras. Nosso trabalho aqui da Secretaria de Assistência Social nós estamos fazendo, que é executar o projeto de trabalho social. É tanto que a gente já fez várias reuniões com as famílias. A gente até entregou uma cartilhinha do beneficiário para estar informando a família de como é que a casa vai ser construída e tal. Com relação a essa questão das construções, aí é como se diz, aí já é a cargo da empreiteira. A gente sempre está pedindo esclarecimentos, o prefeito também, a comissão sempre está pedindo esclarecimentos e a empreiteira alega que é assim mesmo, é por etapa que eles iniciam a construção. A fiscalização das obras é de responsabilidade da administração de Confresa e tem sido feita, segundo o novo engenheiro da prefeitura, Everton Luiz, que garantiu em entrevista que as obras serão concluídas. Já estão começando as obras novamente com a baldrame das casas. Vão fazer 25 casas, vão começar a alvenaria. A obra estava parada por causa que uma empresa de Vila Rica ficou sem executar a obra e agora a dona da obra mesmo, que tinha terceirizado, a dona da obra vai iniciar o serviço. A partir de semana que vem vão estar aumentando o efetivo de funcionários e a partir da hora que tiver 25 casas concluídas a baldrame, vai começar a alvenaria. Por telefone, a Mar Serviços e Construções informou que os atrasos nas obras aconteceram devido problemas enfrentados pela empresa. Entre eles, a demora no repasse de recursos e a desistência de uma empresa que terceirizaria a obra. Porém, a empresa garantiu que as obras já foram retomadas e serão concluídas. O governo federal deu à empresa um aditivo de mais seis meses para a execução de todas as obras das 50 casas populares no município.